Um dos jogos que nós temos no Afinando o Cérebro e que também está no plano gratuito é o Escrita Correta. O que é o jogo? Eu tenho o Leco, que é o personagem, está aprendendo a escrever e precisa da nossa ajuda para corrigir o que está errado. E nessa atividade, as principais habilidades que podem ser estimuladas é a atenção visual, controle dos movimentos sacádicos, que é aquele movimento dos olhos que a gente necessita para pular de uma palavra para outra, para pular de uma linha para outra, quando a gente está lendo um texto e vai para a linha de baixo, por exemplo, para não ler a mesma linha duas vezes. Controle inibitório, que é aquela habilidade que a gente tem em segurar o nosso ímpeto de fazer algo, ou seja, analisar a situação para depois tomar uma ação. E não ir para a ação diretamente. Tomada de decisão, porque você tem que fazer escolhas e aí você tem que analisar qual é a melhor escolha, a partir de informações prévias, leitura e compreensão. Então, olha só, a gente tem aqui nesse jogo, são três níveis principais, mas a gente tem o nível bônus, que traz algo muito importante. No nível 1 e 2 do bônus, eu tenho uma velocidade que é mais fácil que o nível 1 do jogo, ou seja, para aquelas crianças que têm muita dificuldade, ou para aquelas pessoas que apresentam uma dificuldade muito grande, nesse controle visual, na leitura da palavra, a gente vai usar o nível 1 e 2 do bônus. E o nível 3 e 4, ao contrário, ele é muito mais difícil que o nível 3 que está no jogo. Então, aqui eu tenho a possibilidade de trabalhar com extremos. A gente acaba tendo nesse jogo, então, sete níveis de dificuldade, o que é muito legal, porque você consegue trabalhar com qualquer tipo de paciente ou aluno, com qualquer nível de dificuldade que cada um esteja com o mesmo jogo, adequando, então, a atividade para a realidade de cada um. E também poder ir avançando, sempre tornando o jogo mais fácil, se ele não está dando conta, e mais difícil para esse cérebro também criar novas e melhores habilidades. No nível 1, o que eu tenho? Eu tenho, apresenta um desenho e uma palavra. E, geralmente, o desenho e a palavra são exatamente a mesma coisa. Então, ali estava um sapo e está escrito papo. Então, o que a palavra está? Errada. No nível 1, vai todinho assim, ó, pé e fé. A palavra está certa ou está errada? E aqui, o que é interessante é a gente não trabalhar só com jogo. Lógico, que quando a gente está jogando, o paciente ou o aluno, ele quer também ganhar no tempo, porque o parâmetro tempo é um parâmetro importante. Então, obviamente, a gente vai trabalhar com essa questão de velocidade de resposta, de velocidade do exercício, da atividade como um todo. Então, ele tentar fazer no menor tempo possível. Mas, em alguns momentos, durante a intervenção, a mediação, a gente pode trazer outros elementos além daqueles que o jogo oferece. Por exemplo, estava o desenho de pé e a palavra estava fé. Aí, a gente pergunta para a criança, tá? E qual é a palavra correta? Ele fala, é pé. O que estava errado na palavra escrita? Ah, era o F e tem que estar com P. Ah, muito bem. Então, está errado. Então, a gente tem esse tempo no jogo para fazer isso. Sua fone, tá certo. Toda vez que tiver uma palavra errada, a gente, por exemplo, ali, né? Estava lápis. Aí, a gente pode pedir para a criança soletrar. Ah, então, soletre a palavra lápis corretamente. E aí, ela faz a soletração. A gente também pode trazer, nessa mesma estratégia, formar uma palavra. Uma frase com essa palavra. Outra estratégia que a gente pode fazer são 10 jogadas. Eu posso ir construindo uma memória. Então, ela, além de ter que responder se está certo ou está errado, ela tem que lembrar de todas as palavras. Ó, a primeira foi sapo. A segunda foi pé. A terceira foi lápis, né? E aí, e a quarta, essa é a quarta jogada. Então, eu perdi algum nome, eu não estava prestando atenção. Então, é a fone, né? Fone e depois lápis. E vai construindo essa memória ao longo da jogada. Eu tenho que responder e ainda tenho que fazer isso. Olha que interessante. Essas propostas, elas não estão dentro do jogo. Mas tudo isso você pode acrescentar. Ou você pode fazer o inverso. Ao invés dela falar do primeiro para o que está atual, pode ir de trás para frente, por exemplo. Então, agora foi lápis, fone, pé, sapo. Então, vai de trás para frente. Por exemplo, uma hora você pode pedir para ela repetir de trás para frente, outra hora de frente para trás. Pode pedir para soletrar, pedir para formar frases. E vai ainda assim. Deixa eu só mostrar o nível 2 que tem algo bem interessante. No nível 2, não necessariamente eu tenho a mesma palavra. Então, foi o desenho da pipoca. Mas a palavra foi algo relacionado. E ainda assim, a tarefa é ver se a palavra está escrito certo ou não. Então, suspense. Estava escrito certo ou não. Ah, eu vou errar um aqui para... Olha lá. Errei ele, faz carinho de triste. Era um carro e estava escrito passeio. Está vendo? É uma palavra que está relacionada. Mas eu tenho que ver se passeio está escrito corretamente. Deixa eu só colocar na loucura lá do nível bônus nível 4. Para você entender o que significa isso. Olha a velocidade. Então, é muito rápido. Eu tenho que ter uma atenção muito grande e uma leitura muito boa para eu conseguir... Ah, não dá para perder. Não dá para falar e jogar ao mesmo tempo, não. Tem que ter uma capacidade de leitura rápida. E a gente vai criando essa habilidade de olhar rapidamente e trazendo essa informação. Então, esse é o jogo escrito é correta. Ele é muito interessante. Aqui na configuração, a gente só tem a música. Aumentar ou diminuir a música. Porque, na verdade, esse jogo é bem focado nessas questões visuais. E olha o personagem. Conforme você mexe o mouse, ele ainda faz uma gracinha para você. Os pacientes gostam muito, as crianças gostam muito. E espero que você possa se divertir e, ao mesmo tempo, estimular muita coisa. Não só o que o jogo traz, mas muito mais coisa. Além disso, com a sua criatividade e com a necessidade de cada pessoa que você está atendendo.